É isso aí pessoal, primeiramente gratidão a todos mais uma vez por estarmos aqui juntos, que seja uma live muito gostosa para todos nós, muito positiva, a gente estava conversando agora há pouco sobre algumas mensagens que chegam como certeira, como se fossem para nós, quando nós abrimos um livro, ou quando nós buscamos de fato. São mensagens realmente que tocam profundamente, mas a gente tem que sempre analisar com os olhos do coração, escutar, estar abertos, porque quando nós nos fechamos, o que nós recebemos? Não é verdade? Não tem como, não recebemos nada. E como o copo dá água cheio, o que eu vou colocar naquele copo? Ele já está cheio, ele não pode receber nada, né? E o copo pode estar com uma água muito limpa ou com uma água muito suja, Mas se quiser receber qualquer outro elemento, vai ter que retirar um pouquinho, faz parte. E nós aqui devemos sempre nos colocar, todos nós, como eternos aprendizes, eternos aprendizes. Esse mundão, ele é tão gigante, quando a gente olha para as estrelas, nós percebemos como somos pequenininhos, como somos pequenininhos. E reconhecer isso também é ser humilde, né gente? É ter humildade. Somos pequenininhos, porém gigantescos, quando nós fortalecemos o nosso eu superior, nos tornamos muito fortes, verdadeiros filhos de Deus. E assim é, descobrindo que somos, somos Budas. Todos nós, todos nós somos Budas. Você é um Buda. Sabia disso, né? O Buda, como eu disse aqui em certo momento, disse a seus discípulos, Vocês sabem qual é a diferença entre mim e vocês? Eles disseram não. A diferença é que eu sei que sou Buda. Então, todos nós, gente, somos Budas. Basta saber encontrar, conversar mais consigo mesmo, compreender quem é você no meio de toda essa história. Imagina que aqui você vive um grande filme. E nesse filme, nesse roteiro, você é o ator principal. Principal. E quais as cenas que... Quais são as cenas que você se identifica mais? Que você coloca mais emocional? Quais são as cenas desse filme que você, talvez, precise rever? Rever? Rever novamente? Para quem sabe, dali, retirar algo, né? Compreender algo. E isso é algo, gente, que nós podemos fazer em meditações também, viu? Você consegue se auto-tratar. Se auto-curar. É incrível. É incrível. Às vezes... Às vezes me pedem meditações. Ah, você tem uma meditação para isso? Para aquilo? Gente, a meditação que eu trago, assim, para vocês não é uma meditação que eu fui, escutei e trouxe, sabe? As meditações que eu trago são meditações que vêm para mim. Algumas que eu pratiquei, talvez, uma, algumas informações, né? Mas são mais meditações que vêm mesmo. E eu acabo trazendo para vocês. Às vezes vem aqui na hora também. Quem me acompanha aí há muito tempo, sabe? Às vezes flui na hora. Começa a acontecer, né? E aí cai de novo naquela... Naquela mesma ideia. Poxa, essa meditação me tocou de uma forma e parece que foi para mim, né? Realmente. É o poder da intuição. Da nossa criatividade. Pessoal. Bom. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a empatia, a generosidade. Trouxe uma história aqui para vocês. Só que comenta aí comigo como que está o áudio, está bacana. Vocês estão conseguindo escutar bem a minha voz. Escreve aí para mim, gente. Legal. Legal. Tá. Legal, gente. Gratidão. Ó, para quem está participando aqui a primeira vez, ou vai estar assistindo esse vídeo depois, no YouTube, GTV. Esse é o encontro que eu proponho aqui, né? Meu nome é Rodrigo Barros, sou o fundador do Salto Consciencial. E eu sempre trago uma história para a reflexão. A gente acaba comentando, discutindo. E na sequência é uma meditação. Tá? Então, participe, vá até o final. E eu peço para todos que, a partir de agora, sempre no início da história, que vocês busquem por um cantinho confortável. Um cantinho tranquilo, sereno. Sabe? Aquele cantinho gostoso do seu lar. Procure por esse cantinho. Sente ali tranquilamente. Se puder colocar o fone de ouvido, coloque os seus fones. Me escuta. Através do fone. Tá? O fone é legal, porque aí você interrompe um pouco o barulho externo, né? E mantenha, durante a meditação, sua coluna reta, ombros alinhados. O olhar como se estivesse direcionando-o para o horizonte. Tá bom? Então, vá procurando esse cantinho. Se quiser acender uma vela, chama de uma vela. Um incenso passar aí no ambiente. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Havia um rapaz. Esse rapaz, ele estava caminhando no calçadão de uma praia. E a praia era bem deserta. Não tinha ninguém ali naquela praia. Ele desceu do calçadão. Pegou os seus sapatos. Carregou ele em suas mãos. Foi pisar um pouco na areia. Reclamava também um pouco da vida. Foi pensar e refletir. Caminhou até a água. Começou a andar na beirada. Olhando sempre para baixo. Quando olhou para cima, viu que havia um outro rapaz à sua frente. Um pouco distante, mas estava logo ali. E ele percebeu que aquele rapaz, ele esperava a onda vir. E quando a onda ia embora, ele pegava algo na areia. Ele olhava para aquilo que ele pegava e arremessava. Para o mar novamente. O mais longe que ele conseguia. E esse rapaz, nossa, ele era a todo momento. Ele agachava, pegava algo e jogava. Agachava, pegava algo e jogava. E ele ficou ali se questionando, né? Poxa, mas o que ele está pegando? E ao chegar, se aproximar do rapaz, ele percebeu que ele pegava estrelas do mar. Ele pegava essas estrelas do mar, assim que a onda via, trazia. Levava a onda e ia embora. Ficavam ali as estrelas. Ele pegava as estrelas, conforme ele ia caminhando e jogando lá para o fundo do mar. O mais longe que ele conseguia, né? E aí ele se questionou, né? Ele chegou próximo ao rapaz que jogava as estrelas. E falou, poxa, posso te fazer uma pergunta? E ele, pode, lógico. Eu estou te seguindo lá, lá de trás. E eu queria entender por que que você joga as estrelas ali no mar? Você não se cansa? E por que que você está fazendo isso? Ele falou, porque eu estou ajudando. E aí ele, tá, mas ajudando como? Se toda hora que a onda vem, ela traz outra estrela? Como você está ajudando? E aí ele pegou uma estrela, olhou para ela, agradeceu, jogou na frente dele. O mais longe que ele conseguiu. A estrela caiu, ele olhou novamente para o rapaz e disse, acabei de ajudar mais uma. Você viu? E o rapaz ficou ali ainda se questionando, né? Poxa, mas... Como assim? Com uma minimação você vai estar ajudando? E ele disse, sim. O mínimo que eu puder fazer para ajudar, eu farei. Gente, essa história, ela leva uma reflexão muito bonita. Muito bonita. Porque, às vezes, a gente... Não é que nós achamos, nós acreditamos que nós não conseguimos fazer nada para ajudar. E isso é uma mentira que nós... Da qual nós acreditamos. Nós podemos ajudar de tantas formas, tantas formas. Quando nós nos colocamos dessa forma, fechados, né? Eu não consigo ajudar ninguém. Eu não consigo fazer nada. Nós fortalecemos o nosso eu inferior. Fortalecemos o nosso ego. Deixamos de ter empatia. Porque a empatia, ela faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. O que será que o outro sente? Mas esse sentir, nós devemos sentir com o nosso coração. Com os olhos da nossa alma. Porque esses dois olhos não podem enxergar tudo, gente. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós já ajudamos, por incrível que pareça. E quando acreditarmos que... Não, eu não posso ajudar. A minha ação não vai repercutir em nada, porque eu sou muito pequenininho. Procure se trancar num quarto sem luz, com um pernilongo e você vai ver como esse pernilongo vai gerar um efeito sobre você. Procure fazer isso. As ações que nós fazemos aqui, elas não são para que os outros possam testemunhar. As ações que nós fazemos aqui, não devem buscar por créditos, por... Por algo em troca. Entende? As ações que nós fazemos aqui, aos olhos do Criador, ele tudo vê. Tudo vê. Quando você faz algo, esperando algo em troca, tem o seu ego, o seu eu inferior ali. Então, gente, que nós possamos sermos mais generosos, escutar mais o outro, acolher mais o outro, do seu jeitinho, da sua forma. Ah, mas eu não posso fazer isso. Tudo bem, faça outra coisa. Faça de outra forma. Às vezes, só escutar já basta. Um abraço. Seja uma doação financeira, se você pode. Existem N, N, N formas de ajudar. N formas. Se você plantar hoje uma semente, e aquela semente germinar, amanhã ela poderá ser uma árvore gigantesca, bonita. Ah, mas ela não dá frutos. Maravilha, mas ela dá uma sombra maravilhosa aos seus viajantes, aqueles que passam por ela. Então, que nós possamos prestar atenção nas possibilidades que aparecem para nós. Possibilidades essas de estar ajudando, de fazer a nossa parte, de poder contribuir um pouquinho com o amor. Pois somos uma grande família universal. Uma grande família universal. E o mundo está muito dividido, né, gente? Está muito dividido. As pessoas... Muitos vivem numa condição de egoísmo muito grande. Olham apenas para o próprio umbigo, para os próprios interesses. E, na verdade, se você for olhar o filme daquela pessoa, o roteiro de vida dela, ela sempre foi muito triste. Muito triste. E ela sofre com isso. Ela sofre. Bom, gente. Essa é a historinha aí para a gente... Eu trouxe para a gente refletir um pouquinho. Eu espero que tenha agregado algo em vocês. As palavras que eu digo aqui, vocês não precisam. Levar como verdade, pelo amor de Deus. Analisem. Se quiserem falar algo, fiquem à vontade. Escrevam aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos meditar? Preparados? Todos encontraram um cantinho confortável? Para quem entrou agora, no meio da história... Gente, eu me chamo Rodrigo Barros, do Salto Consciencial. E esse aqui é o momento que a gente se reúne, onde eu trago uma história, um ponto de reflexão. O meu ponto de vista, lembrando que o meu ponto de vista é, como diz um amigo meu, um ponto no universo. Apenas um ponto. E você pode ter o seu também. Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou pegar um áudio aqui para nós agora. Pessoal, me dar um feedback. É importante eu ter isso de vocês. Como que está o áudio aqui em relação à minha voz? O áudio de fundo, ele está agradável ou ele está alto demais? Não, não, não. O que é isso? Legal, pessoal. Gratidão. Então, vamos lá? Procurem ficar bem tranquilos. Procurem respirar. Vamos trazendo a nossa atenção, o nosso foco para o aqui e o agora. Este é o único momento que importa. Não importa se o nosso dia foi agradável ou não. Já é passado. Assim como o nosso café da manhã e o nosso almoço. Assim como algumas palavras que eu acabei de dizer. Se desconectem do futuro, de preocupações, de fatos que nem sequer aconteceram. Traga sua atenção para este momento. Para o momento presente. Para o momento presente. Querido Pai, divino Criador de tudo que é, eu me coloco nesse instante como um cálice. Para receber a sua luz. Para receber a sua luz. Todos aqueles aqui. Todos aqueles aqui, conectados, visíveis e não visíveis aos nossos olhos. Eu evoco. Eu evoco em nome da minha divina presença do meu sol. A energia dos queridos. A energia dos queridos arcanjos. Dos Elohim. Dos grandes Mestres. Dos grandes Mestres. Das legiões de anjos. Para que nos envolvam nesse instante. Em abraços fraternos. E direcione a nossa energia neste momento. Amém. 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 Muito bem. Amém. Nós vamos, juntos, agora, fazer um exercício de respiração. Amém. Amém. Nós vamos inspirar. Inspirar profundamente na contagem de três, preenchendo os nossos pulmões. Vamos segurar o ar contraindo o abdômen na contagem de três. Vamos expirar, soltando o ar pelas marinhas na contagem de três. E vamos nos manter, sim, a respiração durante três segundos. Vamos repetir três vezes, ok? Vamos lá? Preparado, preparada. Inspira. Segura, contrai o abdômen. Solta. Mantenha-se sem a respiração. Novamente. Inspira. Mantenha-se sem a respiração. Muito bem. Agora nós vamos fazer outro exercício de respiração. Nós vamos inspirar e expirar. De forma rápida, preenchendo por completo os nossos pulmões com intensidade. Vamos repetir nove vezes. Ok? Preparados? Vamos lá. Isso. Respire suavemente agora. Perceba quanta energia há em você nesse momento. Respire suavemente. Procura a batida do seu coração. Procure sincronizar a sua respiração agora suave, a batida do seu coração. Ao respirar, perceba que você está sendo vivificado, vivificada pela presença do Criador. Uma energia incrível envolve nesse instante as suas células. Vão recebendo essa energia, a acolhendo. Vão trabalhando com harmonia e sincronicidade, trazendo equilíbrio e paz para você. Comece a relaxar. Comece a relaxar. a relaxar até o seu coração até o seu rosto agora. Perceba o contorno dos seus olhos. o contorno da sua boca, o contorno do seu nariz. Veja-se sorrindo, alegre, colocando um majestoso sorriso no rosto. Perceba como o seu rosto é belo. Respira. Leva sua atenção agora até a sua boca. Comece a relaxar esse ponto. Perceba o desenho do seu ombro direito. Perceba o contorno do seu ombro esquerdo. Sinta como eles estão ficando mais leves. Isso, solta, relaxa. Sinta como se um grande peso tivesse sido removido daí. Essa leveza vai descendo, envolvendo o seu braço direito e o seu braço esquerdo. Vai se distribuindo, envolvendo o seu tórax e o seu abdômen. Você vai relaxando. A sua perna direita e a sua perna esquerda. Vai relaxando. Vai relaxando os seus pés. Vai relaxando as suas mãos. Vai relaxando as suas mãos. Vai relaxando... Vai relaxando as suas mãos. Vou mexer. Isso. como se estivesse flutuando, você vai confiando no fluxo, o fluxo do Universo, vai deixando esse fluxo te levar até uma linda e majestosa praia, você vai ali ancorando seus pés em uma areia, uma areia tão clarinha, uma praia deserta, uma areia muito macia. Conforme você caminha, vai visualizando as suas pegadas na areia, você sente o sol esquentando o seu busto, sente aquela brisa no mar úmida, tocando a sua perna. Você olha em direção à água, começa a caminhar à terra, escuta o barulho das ondas quebrando, escuta o cantar dos pássaros que por aí passam. Você se aproxima cada vez mais da água e ao tocar os seus pés na água você sente como ela está agradável, você entra um pouco mais no mar, fecha os seus olhos, abre os seus braços e sente toda a leveza daquele ambiente envolvendo. Conforme a onda vem, ela traz algo muito positivo para você, reequilibrando as suas forças. e conforme ela vai, ela leva toda e qualquer empresa, tudo aquilo que você não precisa mais é maravilhoso. Respira, fica um pouco aí, sentindo a água de tocar. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você começa a caminhar na beirada da água e assim como aquele rapaz da história, você visualiza algumas estrelas, você sente a necessidade em sua natureza como um ser divino de ampará-las e como aquele rapaz com extrema naturalidade e amor, você ajuda a cada uma das estrelas que você vai encontrando no seu caminho. É a cada uma das estrelas que você ajuda, você agradece pela oportunidade ao Criador. A Criador Nós vamos juntos agora repetir uma afirmação nove vezes. Visualize o horizonte nessa praia, visualize o sol se pondo, continue sentindo a água tocando os seus pés, sinta toda a vida que há no oceano, perceba a abundância que há na areia da praia. Olha quantos grãos de areia existem ali. Veja como é belo. É incrível. E olhando para o horizonte, nós vamos retuar nove vezes. Eu sou amável. Eu me amo e amo toda a vida no universo. Vamos lá? Eu sou amável. Eu sou amável. Eu me amo. E amo toda a vida no universo. Eu sou amável. Eu sou amável. Eu me amo. E amo toda a vida no universo. Eu sou amável. Eu me amo. Eu me amo. E amo toda a vida no universo. Eu sou amável. Eu me amo. E amo toda a vida no universo. Eu sou amável. 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 Você vai visualizando o sol, o astro rei, sumindo no horizonte. Vai agradecendo, nessa energia gostosa, você vai sendo envolvido com uma luz cor-de-rosa, uma cor-de-rosa que vai lhe envolvendo da cabeça até os pés, uma luz repleta de amor, que vai preenchendo o seu coração. Você vai trazendo à sua mente todos aqueles que são importantes para você. Vai pensando no seu lar e vai envolvendo a cada um, a todo o ambiente no qual você está. Nessa mesma luz poderosa. Amém. 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 Agora eu quero que você traga novamente a sua atenção até o seu rosto. Perceba no seu rosto como você está sorrindo de alegria, como você está suave. Sinta essa alegria e esse amor envolvendo os seus ombros, os seus braços, o seu tórax, o seu abdômen, sinta o seu quadril, as suas pernas, sinta a incrível energia nos seus pés nas suas mãos. Perceba como você é incrível. E envolvido em todo esse amor, vamos unindo as nossas mãos à frente do nosso coração, em posição de oração, como um símbolo da nossa gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Aos poucos, no seu tempo, pode ir abrindo os olhos suavemente, sem pressa, e gratidão. Aos poucos, no seu tempo, pode ir abrindo os olhos suavemente, sem pressa, e gratidão. Pessoal, conforme foi retornando aí da nossa meditação, foi abrindo os olhos, né, envolvido nessa energia gostosa, nessa energia incrível, compartilha aí, compartilha com todos como foi para você, como você está, como está se sentindo. Aqui do meu lado, eu estou pegando fogo, uma energia sensacional. Muito bem. Comenta se vocês conseguiram visualizar a praia, sentir a brisa, sentir o sol, visualizar a estrela. A Edna disse aqui, gratidão. Sandra, gratidão. Brunão também. E vi radiante, Andressa, gratidão. Vi uma gratidão. Legal, Sandra. Sandra conseguiu visualizar aqui. Brunão disse que está com as mãos queimando. Muita energia, né, Brunão? Muita energia, hein? Está bom para plantar uma árvore agora. Aí, Ju, disse, muito calor. Sim, consegui sentir a brisa, porém apaguei várias vezes. Ju, tem sempre aquela sugestão, né? Converse consigo mesmo antes da meditação. Peça para ficar ali consciente, presente. Eu sei que muitas vezes a gente relaxa além, né? Vai um pouco além. E acaba realmente apagando em alguns momentos. A Sida, cada uma é mais contagiante que a outra. Gratidão. Que bom, Sida. Você está bem. Lili disse que visualizou a praia, Mas, nas nove frases, apagou. Gente, quando você apaga, tenta também reconhecer qual foi o momento que você apagou. Tá? Tenta visualizar depois sozinho aquela situação novamente. Ver como que ela ressoa para você. Tá bom? Ver se ela ressoa. Às vezes tem algo ali que você precisa trabalhar. Às vezes não. Tá bom? Não posso afirmar para ninguém. Mas é um exercício. Lembra do filme que nós falamos? Pega aquela cena. Visualize ela novamente. Veja o seu personagem ali. Naquele exato momento, naquela cena. Como que ele se comporta. Visualize. Imagina você visualizando a si mesmo. Tá bom? Pessoal, quero agradecer aqui mais uma vez por estarmos reunidos. Foi muito bom. Espero que vocês estejam muito bem. Que tenham uma noite incrível. Que fiquem bem tranquilos, relaxados, em paz. E sempre aí cocriando. Cocriando, envolvidos pelo Criador. A Mara disse aqui, gente, antes da gente encerrar, escreveram mais. A Ju disse que foi muito relaxante. A Mara Rodrigo, essas lives estão tratando muitos que vêm para receber essa energia. Momentos muito especial. Estou tendo a oportunidade de receber e doar. Tratar e ser tratada também. Obrigado a todos. Que bom, Mara. Que bom, viu? Ju, gratidão. Brunão. O exercício da praia foi ótimo. Toda vez que consigo, faço pessoalmente. Facinho, né, Brunão? Levi, gratidão. Levi, gratidão. É isso aí. Gente, aqui no comentário da Mara, né, toda vez que nós nos doamos de coração, nós recebemos uma grande energia. Essa grande energia, ela nos envolve. Eu sempre falo que o Criador, ele é abundante em todos os sentidos. E quando nós emanamos amor, né, quando nós emanamos amor, nós recebemos, né, com o poder da atração, mais amor. Então, se eu peço amor ao Criador, Ele vai me dar amor. Se eu peço mais amor ao Criador, Ele vai me dar mais e mais amor. Se eu peço mais e mais e mais e mais amor ao Criador, Ele vai me dar mais e mais e mais e mais ao infinito. Então, que nós possamos estar aqui, preparados para ancorar essa energia. Estamos aqui numa nova era. E devemos sim nos preparar. Todos nós. Sem exceção, gente. Sem exceção. Fiquem na luz. Um grande beijo no coração de todos. Namastê. Muita luz pra você. Até amanhã. Às 20h30. Tá legal? Tudo de boa.